Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na Fratelli House. Nós recebemos um convite para estar montando um ambiente aqui expositor com os elementos que eles têm na loja. Então foi bem legal quando eu cheguei, o que eu mais gostei para estar montando esse ambiente, porque no design é sempre legal a gente ter uma peça-chave. E a peça-chave que a gente encontrou aqui foi essa cabeceira de cama, no estilo clássico. Ela é toda talhada, em madeira e pintada. Então ela tem todos os elementos do estilo clássico, o estofado no botonê. E os botonês representam botões de cristais, é bem legal. E a pintura no dourado e no prata. São todos elementos do estilo clássico. Dessa forma, a partir desse elemento, nós montamos o restante do ambiente. Então a gente optou por elementos neutros, tons neutros, mas respeitando esse estilo clássico. Mas a gente mesclou o clássico com o moderno, com o que a gente tem hoje. Porque o ambiente no estilo clássico, ele fica bem pesado. A gente precisa que seja um pé direito bem alto, um ambiente bem amplo, porque os móveis no estilo clássico, eles são muito robustos, né? Então, no estilo clássico, a gente também tem bastante mármore. Aí aqui na loja tem essa mesinha coisa mais linda, ó, que já é um pé mais vazado, que é um estilo que a gente está tendo muito agora. Agora a gente está usando bastante, assim, esse modelo em xísico, pé fino, tanto em madeira quanto em metalúrgica. Então ele está num tom amadeirado, que é uma cor quente, e no mármore branco. Então já entra no estilo clássico e já tem esse contraponto. Do clássico contemporâneo, do quente com frio, que deixa o ambiente mais aconchegante. Aí a gente usou uma luminária. Todos esses elementos aqui a gente encontra na Fratelli, essas decorações, ó, tudo bonitinho. E a gente utilizou esse mesmo tom que é da cama. Então, essa cor mais chamativa da cama possibilitou com que a gente pudesse usar esses outros elementos também, no cobre, no metal, no dourado, e não ficasse cansativo. E a gente mesclou as cores quentes com as cores frias, tanto os materiais quentes quanto os materiais frios, que daí deixam o ambiente bem aconchegante. Porque o quarto, ele é um ambiente para descanso, para relaxar. E desse lado aqui a gente colocou essa poltrona, que é uma poltrona do papai, mas ela já tem um desenho, um design mais moderno. Não é aquela poltrona do papai que é enorme, né? Que ela mata o ambiente. Então, ela já é mais moderna, tem um acabamento mais moderno, um tecido bem gostoso, de um tom neutro também. Colocamos a almofada para lembrar essa questão imperial, né? Luxuosa, do estilo clássico. E essa poltrona aqui, nesse lado aqui do quarto, fica para as vezes quando a gente volta para casa rapidinho. Almoçou, quer tirar aquele cochilo rapidinho, só para uns 40 minutinhos. A gente senta na poltrona, não bagunça a cama e daí aproveita e não fica sem aquele cochilinho para renovar as energias para o período da tarde. Colocamos uma luminária de chão também, no amadeirado, com tecido claro, que também deixa aconchegante. E à noite, se quiser fazer uma leitura, sentada na poltrona, a gente já tem essa luz de apoio para a luminária. Nos dois lados da cama, nós utilizamos modelos diferentes de criados, né? É uma tendência que a gente tem agora, não é um ambiente simétrico, é um ambiente assimétrico e com elementos diferentes de cada lado. É uma questão de personalidade. Existem pessoas que têm essa flexibilidade psicológica de aceitar esse tipo de estilo, mas às vezes tem pessoas que não, que precisam de um ambiente simétrico, que ele esteja igual dos dois lados. Como desse lado aqui a gente tem uma visibilidade maior logo que entra da loja, eu coloquei esse vaso com uma decoração mais alta, para daí o nosso olhar vir para esse lado também. Porque entrando aqui pela loja, a gente já de cara dá com essa parte da cama e às vezes para não ficar isolado aquele lado, eu coloquei esse vaso, essa decoração mais alta para que as pessoas tenham o interesse de fazer esse contorno em volta da cama. Aqui a gente tem um colchão mais firme, com tecido bem gostosinho, já dá logo vontade de deitar. Eu particularmente gosto desse colchão mais firme. Colocamos as almofadas um tom sobretom do que é a cama, com o colchão e da decoração que a gente usou, essa manta que nós colocamos aqui, com os frufluzinhos aqui, que eles são bem legais também, do estilo clássico. E ele também combinou com o nosso tapete, que ele é mais moderno. Eu gosto desse tipo de tapete para o quarto, porque é gostoso você levantar da cama descalço e pisar nesse tapete. Ele é fofinho, dá uma sensação gostosa. O ambiente tem que ter isso, né? Os puffs também de apoio. A gente tem recaminheiros, tem puffs, eles são em pés em X e no amadeirado também, que é um dos ícones também do estilo clássico, esses pés mais trabalhados, assim, mais desenhados. E nesse tom também mais claro para combinar com o restante do ambiente. Nós usamos as decorações aqui, os portas-retratos que nós temos aqui. Essa caixinha que eu fiquei apaixonada, ela lembra um pouco do que a gente tem, de tailandês também e desse estilo clássico, assim, trabalhado no prata. E o porta-retrato com um bisotê, assim, ó, espelhado, ficou bem legal. E também nesses tons. Então, por causa dessa liberdade que a gente tem na cabeceira da cama, a gente consegue trazer esses tons e ele não fica exagerado, porque a gente fez um contraponto com os elementos mais neutros. E os quadros também, puxando para esse mesmo tom do porta-retrato, nós trouxemos uns quadros com gravuras de tulipas, porque era o que a gente tinha na época clássica, assim, dessas flores, dessas plantas, florzinhas mesmo do campo, que ficava bem legal. Outro diferencial aqui no nosso ambiente foi a sobreposição de tapetes. É uma questão psicológica também de aceitação de personalidade. A gente consegue sobrepor tapetes diferentes. Aqui nós temos texturas diferentes e desenhos diferentes. Então, aqui a gente tem um tapete mais soltinho, assim, né? Mais peludinho, bem gostoso, aconchegante. E aqui a gente tem um outro de uma trama mais batida, mais firme. Porque como a gente tem a poltrona ali, se for para um ambiente de mais rotação, ele consegue manter mais tempo limpo. Então, a gente consegue manter esse layout de quarto e de tapete mais tempo. Essa sobreposição de tapete, a gente está tendo uma tendência já de utilização, tem uns três anos, mais ou menos. E a gente pode fazer essa sobreposição de várias formas. Quem sabe a Fratelli me convida para voltar aqui para falar só de sobreposição de tapete. O convite, hashtag, fica a dica. E a gente consegue fazer várias formas. Qual que é a vantagem? A vantagem é que se você tem um ambiente muito grande, você foi na loja, adorou aquele tapete, mas ele não cabe, você consegue comprar um tapete maior e fazer uma junção dos dois. Não tem muita regra. O que precisa ser, ele precisa ter uma harmonia de tons, que daí fica mais agradável no ambiente, ele não fica tão carregado. Então, esse foi o ambiente que a gente montou. Queria deixar aqui o convite para vocês virem conhecer o nosso ambiente em parceria com a Fratelli House. E foi um prazer estar aqui com o nosso conhecimento e com tanta coisa linda na loja. E aí E aí E aí E aí